E se eu te falar quem vai bagunçar, fazer um bagunce no multiverso, não vai ser a Wanda e muito menos a Sylvie? E se eu te falar que o Duende Verde vai matar alguém muito importante pro Homem-Aranha nesse próximo filme? Você duvida? Então vem comigo que vazou isso e muito mais sobre o filme do Homem-Aranha sem volta pra casa. Bora lá! Galera, empreender na internet nem é mais coisa do futuro, é o presente. Tá acontecendo. Seja pra promover sua marca, seu negócio, até você mesmo. Mesmo assim, muita gente tá de fora, tá perdendo um mercado grande. É o teu caso? Você tá de fora disso tudo? Então cola nessa dica que pode mudar a sua vida de vez, tá? Pra entrar com tudo nesse mercado, você precisa se preparar. E tem muita coisa boa disponível pra te ajudar nessa empreitada. E de graça. Você gosta de dica quando é de graça, não é verdade? Por exemplo, o canal da Givo Chat. A Givo Chat é maior quando o assunto é chat pra empresas do Brasil. E no caso deles, você tem muito, mas muito conteúdo incrível pra brilhar na internet. Tipo, muita informação bacana pra você. Entrar nessa, nesse universo de marketing digital. Tem vídeos como usar os melhores apps, sites e dispositivos a seu favor, Marketing Digital, mais uma infinidade de dicas bacanas. É informação de qualidade e de graça. Então não tem desculpa. Bora dar mais um up no seu negócio, nas suas redes, dominar tudo que a internet tem pra oferecer. Clica no link da descrição e maratona o canal da Givo Chat. Ei, né? Estranã, despenta ele aqui. Pô, galera, não deu nem tempo de respirar. Já saiu mais um monte de vazamentos aí do Homem-Aranha. Dessa vez a fonte é o Daniel R. P. King, que é o cara responsável pelos maiores vazamentos da Marvel esses anos todos. Eu não vou falar Daniel R. P. King, porque foi muito estranho, né? Daniel RPK, porra, pros íntimos, né? Porra, pros íntimos... Vou deixar quieto. Ok. Bom, e assim, vai por mim, galera. Ele já acertou, esse cara já acertou a maioria dos vazamentos que ele soltou. Hulk perdendo um braço lá em Vigandros de Mato. O Gavião Arqueiro correndo com a manopla na mão. Pô, até o trailer vazado do Homem-Aranha ele já tinha soltado. O trailer que a gente viu. Então esse cara acerta muito. Dessa vez ele vazou o final do filme do Homem-Aranha com mais um monte de detalhes. E vocês vão ver tudo isso agora. Então é lógico que vai ter um sapolherzinho mixuruca, né? Bom, é aquele sapolher de bola de cristal que a gente não sabe o que vai acontecer. Fica por tua conta e risco, não é verdade? E aproveita e vamos lançar uma braba aqui nos comentários. Você é totalmente contra spoiler ou você não liga pra spoiler? Saber que tem time spoiler e tem time que não gosta de spoiler? Por incrível que eu conheço. Você é time spoiler ou você é time anti-spoiler? Comenta aqui embaixo, larga nos comentários. Vamos seguir. Tobey Maguire vs Dr. Octopus. Bom, vamos lá. Segundo o vazamento do Daniel RPK, o Homem-Aranha do Tobey Maguire vai sair no braço no X1 com o Dr. Octopus. E essa luta vai ser tão boa quanto aquela cena famosa lá onde o Homem-Aranha tem que parar o trem no segundo filme do Sam Ryan. Todo mundo quer rever o Tobey Maguire como Homem-Aranha. Agora imagina ver isso contra o melhor vilão do Aranha no cinema e numa cena tão boa quanto a melhor cena do Homem-Aranha já feita até hoje. Só essa cena já vale o ingresso pra mim. Acho que pra vocês também, né? Sério, na boa. Eu iria no cinema só pra ver esses dois lutando mais uma vez. Só isso. Mas calma, que isso aqui é só pontinha do iceberg. Calma que o iceberg vai subir. Vamos botoxamar. Vamos lá. Doutor Estranho criaram o multiverso da loucura. Sim, galera. Nem Sylvie e muito menos a Wanda, tá? O vazamento deixou claro que o responsável pela baguncinha, né, por bagunçar o multiverso é o próprio Doutor Estranho. E isso se confirmou com o teaser que saiu ontem, né, do Homem-Aranha sem volta pra casa. A gente viu lá. O Doutor Estranho errou o feitiço pra ajudar o Peter e isso vai fazer os universos se colidirem. E por causa disso, os vários vilões do Homem-Aranha, né, de outros universos lá, inclusive outros Homens-Aranhas, vão parar no universo regular do Sam. Deu pra ver no teaser que o Doutor Estranho cria um círculo representando o universo e logo depois tem outros círculos embaixo. Provavelmente esse erro dele vai abrir portas pro multiverso da loucura. Muito bem. Versão inédita do Homem-Aranha. A gente vai ter uma versão completamente inédita e que ninguém esperava do Homem-Aranha nesse filme. Pode ser que seja uma versão inédita, até mesmo pros quadrinhos, isso seria maneiro pra caramba, né, e tiver uma coisa que a gente nunca viu nos quadrinhos. Até porque, se tratando de multiverso, pô, todo mundo já tá esperando alguns nomes além do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Como, por exemplo, o Miles Morales e a Gwen Stacy, né, a Gwen Aranha. E isso sem contar todas as versões que apareceram no filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso, como, por exemplo, Porco-Aranha e o Homem-Aranha Noir. Então, não é Noir não, tá, é Noir, de vintage. Então, se ele disse lá que vai ser inédito e que ninguém vai estar esperando, pode ser uma versão dos quadrinhos que, pô, a gente não viu como clone, por exemplo, do Peter Parker. Ou até mesmo algum ator, como, por exemplo, o Aza Butterfield, que era o queridinho da Sony pra ser o Peter Parker antes do Tom Holland ganhar o papel. Já pensou? É tipo, o moleque lá ganha uma chance e isso é algo que ninguém espera. Vai pro mim que essa pegaria geral surpresa. Mas, por outro lado, essa versão que ninguém esperava pode ter mesmo ser aquele Tom Holland com o novo uniforme preto e dourado com detalhes místicos. E se ele for outra variante do Homem-Aranha? Luta final na estátua da liberdade? O sexteto sinistro surgiu no Espetacular Homem-Aranha Anual número 1, de 1964. Mas até hoje, a equipe de vilões não deu as caras no cinema, a gente não viu eles aparecendo nas telonas. Teve aquela tentativa lá em Espetacular Homem-Aranha 2, onde eles deixaram uma... deixa, digamos assim, pro terceiro filme. Mas, infelizmente, isso não rolou. Infelizmente mesmo. O máximo de supervilões que o Homem-Aranha enfrentou ao mesmo tempo no cinema foram três, né? Nunca seis. Mas, segundo o vazamento, a gente vai finalmente ver essa luta entre o sexteto sinistro e vários Homens-Aranha na estátua da liberdade. E, segundo o vazamento, essa vai ser a batalha final do filme. Só esse vazamento aí se acertou... Rapaz, eu juro pra vocês, eu faço um vídeo, pode ir me rasgando, fazer assim... Sem símbolo S aqui no meio. Vai ser só meus... né? Os mamilosos aqui. Vá! Eu vou falar pra você. Eu faço isso. Me cobra. Duende Verde vs. Homem-Aranha. Pra finalizar os vazamentos, o Daniel RPK disse que o Duende Verde vai matar um personagem principal do filme e o Homem-Aranha do Tom Ronald vai espancar o Duende Verde quase até a morte por isso. E eu disse quase. Olha que legal. Por quê? Porque o Peter não iria matar o vilão na porrada. Ainda mais a versão da Disney. Você acha que a Disney... Você acha que o Mickey? Mickey vai estar coçando as orelhas, banando pra caramba. Agora pensem comigo. Pensem. A morte de quem deixaria o Peter tão pistola a ponto de espancar o Duende Verde? Porra. Ele tá quase espancando. Isso segundo o Daniel RPK. Duas opções fazem muito sentido pra mim, tá? MJ e Tia May. Porra. Praticamente no latino. Tô rimando, hein? A MJ é o grande amor do Homem-Aranha, né? Praticamente de vocês também. O grande amor dele no Sam. E faria muito sentido se o Duende Verde tirasse a vida dela. Além de se tornar o maior inimigo do Homem-Aranha instantaneamente depois de fazer isso. Seria uma baita referência da história a noite em que a Gwen Stacy morreu. É o nome da história mesmo, tá? Onde o Duende Verde mata a Gwen Stacy. É só que essa história já foi adaptada em Espetacular Homem-Aranha 2. Por isso eu acho que é... É tipo... É mais provável que a Tia May seja o alvo do Sexteto Sinistro. Assim como foi na primeira aparição do Sexteto Sinistro na HQ. Que eu citei agora há pouco tempo, tá? A ligação dela com o Peter é muito forte e com certeza seria mais impactante a morte dela pro Peter do que se ele perdesse a MJ por agora, ok? É o que eu vejo agora nos cinemas. Pô, galera. Os dois mal começaram a namorar. Não seria justo matar a MJ logo agora? Galera, eu diria que eu coloco 80% de chance de ser verdade esses vazamentos aqui, né? Agora, eu preciso saber de vocês. Vocês acham mesmo que esses vazamentos vão acontecer? Só que eu quero dizer pra vocês o seguinte. Isso não é qualquer pessoa. Realmente, esse Daniel RPK ele deve ter um cartaz lá. Igual aquele do One Piece, né? Ele tá sendo procurado aquele maluco porque ele acerta, ok, galera? Esse cara acerta mesmo. Eu nem lembro agora se ele já errou. Pra falar a verdade, não lembro. Deve ter errado. É que eu não tô lembrando agora aqui. Mas eu tô lembrando de vários que ele acertou. Porque a gente geralmente lembra do que ele acertou, né? O que a gente erra a gente esquece. Então eu quero saber de vocês. Vocês acreditam nisso? E se... A melhor pergunta. Você vai ficar feliz com esses spoilers? Tipo, com esses resultados? Com esses vazamentos? Você quer que aconteça isso? Ou você pensa em outras coisas? Comentem lá. E tá aqui o canal da Givo Chat pra você já maratonar. Tem conteúdo de graça pra você. Com muita informação de marketing que tá voltado pra você ganhar dinheiro. Não deixa de tocar aqui agora. Você vai perder o que? Nada. É de graça. Toca aqui agora. Se inscreve no canal deles. Valeu, galera. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.